Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo de Forza Horizon 3 aqui pro canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, beleza? Manos, hoje eu vou tá trazendo pra vocês uma coisa um pouco diferente. Pra quem não viu o vídeo hoje do Educoff, ele fala que vai vender a Panamera aqui do Brasil, né, mano, e que tá indeciso de comprar um Mustang GT350 ou uma Maserati, né, mano? GT350, não, ele falou que é um Mustang ou uma Maserati, né? E aqui, pra dar exemplos pra ele, nós temos aqui GT350 2017 e temos uma Gran Turismo S 2010, rapaziada, isso mesmo, pra fazer essa diferença. A gente não tinha uma Maserati um pouco mais nova, mas a que ele mostrou lá na foto do vídeo é idêntica. Se você não assistiu o vídeo do Educoff, vou deixar um link aqui na descrição e um cardzinho aqui em cima pra você assistir e ver qual você escolhe, beleza? Manos, a Panamera tá aqui também pra dar um comparativo junto, né, um comparativo legal de como seria se ele comprasse outra Panamera lá, né, mano? Mas eu acho que ele não vai querer comprar outra Panamera lá, né? Então, é a Mustangueira versus Maserati versus a Panamera. Só que hoje a gente vai fazer um racha um pouco mais diferente. A gente não vai colocar eles na reta pra fazer um top speed. A gente vai correr um circuito de golias como a gente fazia antigamente, beleza? E a gente vai fazer um circuito aqui pra vocês verem tanto estabilidade do carro, tanto velocidade final e tanto o piloto também, né, mano? Galera, quem tá na Panamera, nosso querido Galimano. Mano, um salve, Galimano. Salve, salve, rapaziada. Tamo junto aí na atividade. O bagulho é uma bomba. Vamos no toque da Porsche. Daquele jeito, circuitão de golias furioso, mano. O bagulho é louco. Isso é louco, tiozão. O bagulho é uma boba. Mano, e no jet da Mustangueira tá quem? Tio Tio Microsoft, né, meus queridos? Estão aqui no jet da Mustangueira Chavosa. E do outro lado aqui, Gran Turismo S, aqui da Macerati lindo e maravilhoso, nosso parceiro Gui do canal EGui. Manda um salve, Gui. Fala, rapaziada. Vamos estralar o oco da taboca aqui com a Macerati, mano. Galera, então, mano, sem mais delongas, vambora pra essa corrida onde você vai no asfalto, você vai na terra, na areia e faz top speed. E a gente vai fazer, mano. Vambora. Se embora já deixa o like, hein? Tamo junto. E vamo que vamo, né, rapaziada? Nós tamo aqui de Panamera, de Macerati e de Mustangueira, meu querido. Ó, tão bem equilibradas S1-900, S1-898 e S1-900 também, né? Vamo que vamo, mano. Vamo ver o que que vai dar. Aqui na terra a gente já sabe, né, Galera? Entendeu o que fazer? O bagulho aqui é louco, Tizão. É 4x4, daquele jeito. Ali é 4x4, galera. Não tem jeito. Mustangueira, tração integral. Macerati, tração integral também. Ó, tração integral. Tração traseira. Eita, e eu tô falando aqui e já fiz quase que eu fiquei... É da batizinha. É, já deu uma batidinha. É, já deu uma batidinha, galera. Não, mas aqui na terra aqui é suave. Aqui na terra é só... Aqui é os tração traseira vai longe, tá ligado? Os tração traseira aqui vai longe. Vamo que vamo. E já fazem suas apostas, galera. Que carro que você acha que vai levar? Se é a Panameira, se é a Macerati ou se é o Mustangueira, beleza? Vamo que vamo. Não tem circuito melhor, né, o Gui e Galera? Não tem circuito melhor. Eu acho esse aqui o melhor que tem pra fazer esses testes, assim. Porque ele abrange tudo no jogo, né, cara? É, abrange tudo. É curva, é terra, é tudo. O bom que no começo é só curva e depois é só reta, tá ligado? É. Ó, eu já tô vendo o Maceratizinho aqui, hein. O Maceratizinho tá embrazado. Ó, quase saiu o Maceratizinho ali. A Panameira tá sumindo. Quase que foi tomar um cafezinho ali, hein. É, a Panameira tá sumindo, meu filho. Ó, o Macerati já... Ficou pra trás, Marcos? Já tá indo devagarzinho sempre. Vamo que vamo. Galera, a Macerati é o quê, Galera? Eu não tô lembrado. É um V8 também? Se eu não me engano, é um V6, a Macerati. Se eu não me engano. Tá muito fino o Roco, Gui. Tá, ele tem cara de ser mais que V8. Ele não tem cara de ser V8. É. É, mais que V8? Tá, sim. Pelo barulho ele parece ser um... Tá fino? Não, se tá fino é V6. Pode ser V6. Ele é bem fino. Eu e a Panameira tá aqui, filhão, ó. Ela saiu bem na curva ali, Galera. Porque eu falando com você, isso aqui é tração traseira, né. A Panameira já é a estabilidade total. Ó, tamo junto aqui. Tô dando uma segurada nas curvas aqui porque... É, oi. Como que vamos, mano? Vai que vai. E a Macerati tá na cola aqui, tiozão. A Macerati tá atrás daquele jeito. Ela tá fazendo curva aqui mais do que nóis. Como que vamos? Tá vendo, galera? Agora eu quero ver na reta. Na hora que pegar o retão ali, mano. Ai, eu forcei. Eu acho que o Mustang vai sair... Opa! Foi mal. Foi só um cortadinho. Só dá uma pegadinha, só. Só uma pegadinha. Eu acho que o Mustang vai... Vai ser absurdo na reta, mano. Eu acho. Você acha? Eu acho. Eu acho... Eu não sei, mano. Tá meio indeciso. Eu tô meio indeciso, tá ligado? A Panameira dá uma segurada, mano. Na velocidade, mano. Ela demora pra desenvolver. Ela não é tão rápida assim, igual... Esses carros que vocês estão aí. Entendi. É porque é tração traseira, né, mano? Tração traseira tem mais final do que integral. Tem isso também, né? Mano, eu não mostrei pra vocês... É o interior do Mustang, mas quem acompanha o canal aqui há mais tempo conhece muito bem o interior desse Mustang. É um dos carros que eu mais posto depois da Panameira, né? Pois é. É. Olha aí, galera. Tá vendo? É um interior bem bacana. Esse aqui é um Shelby Cobra, viu, galera? É um Mustangão Shelby Cobra. Olha, mano. Mano, o bicho tá embrasado aqui atrás da Panameira, tiozão. Ó, cadê? Cadê a Maserati? Maserati tá lá? Maserati tá bem lá, hein? Mano, e eu tô de quarta aqui, você acredita? Ó, agora você foi pro ladinho. Você foi pro ladinho e eu só costurei, tá ligado? É isso aí. Vambora. Agora que vai chegar o retão, galera. Agora que nós vamos ver qual que é o qual, tá ligado? Eu já tô passando aqui já 270. Cadê a galera? A Maserati tá colada... A Maserati... Ei, caralho. Eita, mano. A Maserati tá colada na Panameira, hein? A Maserati encostou aqui em mim aqui, rapaz. Ó, eu vou esticar um pouco mais a marcha aqui que eu acho que dá. Ó, estiquei. 300 e pouco. Nossa, mano. A Panameira tá encostando, tiozão. Eu estiquei aqui. Ih, mano. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Vou ter que dar uma brecada. Não vai ter jeito, não. Deu uma brecadinha de leve, galera. Reduzi uma marcha só. Eita, mano. Eu fiz a mesma coisa. Eu só reduzi pra quinta e rir pra na chulipa, tiozão. Vambora, galera. 302, 304. Acho que eu pego, hein? Acho que aqui eu pego, hein? Vai, vai, vai que vai. Se for pra pegar, pega. Tá vindo. Galera, eu joguei a quinta agora, mano. 317, 320. Você tá quanto aí? Ih, tá chegando, mano. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Moleque, olha o bicho vindo. Você tá doido, mano? Olha, velho. Dá um liga nisso aqui, sou. Olha o bicho vindo, tiozão. Não tem como nem pegar vácuo desse troço. E a macerate ficou pra trás, hein, mano? A macerate tá lá atrás. Eu tô só observando essa zoeira. E eu que postei ainda, e eu que mandei aqui no privado do Corp ainda falando que eu achava que a macerate ganhava. Nossa, você passa vergonha. Ai, ai, ai. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ai, mano, eu joguei a primeira sem querer, velho. Tô achando que você quer Ford GT, tá ligado? Eu também fiz a mesma coisa. Você fez a mesma coisa? Aham. Tô achando que você quer Ford GT, tiozão. E a Panamera tomou a posição de novo, galera. Cê tá doido. Não, pra ficar igual eu tenho que botar essa Panamera tem ação traseira aqui. O que que cê acha? Pois é. Nossa, mano. Olha como é que a gente tá dando. Ela sai muito rápido nas curvas, mano. Sai, sai mesmo. Bicho, é boa. Eu dei uma reduzida ali que não era pra eu ter dado. Vambora, mano. Não, mustangueira tem que levar isso aí. Ó a reduzida que cê deu aí, que não precisava. Uh! É, tive que reduzir, mas se eu não reduzisse ela ia jogar lá na curva do Farmer. Ai, 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 quase. Quase, deu bom, deu bom, deu bom ainda. Eu abusei, galera, na curva ali, mas quase que eu fiquei, hein. Vamos que vamos. O mustangueira tomou a pole de novo. O mustangueira tomou a frente. É. Tocando retomar lá do Farmer. E a Maserati tá só acompanhando. Ela é um safety car, só que da parte da traseira, tá ligado? O batedor, né? É, o batedor, é o batedor, tá ligado? Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. O racha tá insano, meu irmão. Vamos que vamos. Top esse racha aqui, hein, tiozão. Ah, tá zica. Olha, mano, a Panameira, velho. Você tá doido, mano. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Isso aí, isso aí. Vamos que vamos. Nossa senhora. Vamos que vamos. Você tá saindo do lado aqui, cara. É. Aham. Ó, e a Maserati tá junto. É. Você tá de boa porque você pega na reta, né? É, tá de boa. Tá tranquilo. Vamos que vamos, rapaziada. Nossa, mano, que acelerada mística. É agora. Deu uma reduzida pequena aqui. Deu bom, deu bom. Ó, eu percebi que a Maserati já deu a jogada ali. Só no olho lá do Gui. Maserati foi reto aqui com cena aí, ó, Gui. Vai. O Gui, eu freiei o carro e ele foi embora reto aqui na curva. Nossa. Não, não. Tô indo atrás. Pode ir. É, galera. A gente tá mais tranquilo agora. Tomamos. Ah, mas olha eu aqui atrás. Aqui já. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Vambora, galera. A gente tá mais tranquilo. Tá suavão. Dá pra ir de boa agora. Ó, só acelerada nervosa. E vamos que vamos. Galera, já faça suas apostas, mano. Quem é que vai levar isso aqui? Nossa, entrei na curva aqui agora lindamente, mano. Meu Deus. Tô chegando, hein. Eita, chega não, mano. Chega não. Fica aí, mano. Eu já tô vendo você no meu radar ali já, mano. Ô, mano. O Mustang, por ser tão arrojado, tá ligado? Porque desse tamanho, ele faz curva muito bem, tá ligado? Eu também achei. Eu também achei. É. Ele faz muito bem. Eu gostei da Panamera fazer curva também, mas ela derrapa demais, tá ligado? Na curva. Ela não era pra derrapar desse jeito, por ser integral. Integral, né? É porque você não apertou, né, mano? O botãozinho esporte. É, não botei no esporte aqui. Tá ligado? Você não apertou o botãozinho esporte. Aí, Michael, ó o bicho vindo, moleque. De novo, mano. Não, moço. Vem, não. Ó o bicho vindo. Eita, mano. E a Maserati, cadê? Pode ser que eu parar mesmo. A Maserati tá chegando, mano. A saída dela é um pouco mais lenta, mas ela tá uma final boa até. Tem não que eu sei com essa Maserati aí, rapaz. Ai, 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 ai. Deu certo, deu bom. Olha, mano. A Panameira vindo de lá. Dá nem, Sotião. Aí sim, hein? É agora, galera. São momentos decisivos, hein? Vamos atrás dessa Panameira. Nossa, mano. Que corrida, galera. Que corrida. Tá bem gostoso aqui, mano. Tá bem gostoso mesmo, mano. Eu tô no volatão aqui. A bichana é gostosa de pilotar, hein, mano. No volatinho. É. Aham. Nossa, velho. Que doideira, mano. Mano, não tem cabimento, não, mano. Ó, você tá sumindo na minha frente, velho. Eu tenho que apertar o freio aqui, senão... Cadê a Maserati, meu irmão? A Maserati tá aí, né? Tá na avança de máxima aqui. Tá aí, meu Deus do céu. Tá quantos quilômetros por hora, Sérgio? Olha isso aí. Trezentos. Trezentos. É. Vamos que vamos, rapaziada. Tamo na reta final aqui. E vai ser um... Agora os momentos finais aqui vai ser decisivos. Ah! Aê! Isso aí, isso aí. Vambora. Vambora, galera. Querendo ou não, agora a gente sumiu a polho. Mas o problema é a areia, galera. A gente tem que ficar bem longe dele na areia, tá ligado? Porque na areia, na hora que esse bicho entrar ali, parece que traciona. Quatro por quatro. Né, galera? Vamos buscar, hein? Vamos buscar, hein? Ih, vai buscar nada, meu irmão. Vai pra lá, rapaz. Deixa a mustangueira passar. Você não tá longe. Você não tá longe de mim, não, meu irmão, velho. Cinco segundos. Seis segundos. Ah, mas dá pra pegar, hein? É. Vambora, galera. Daquele modelo. Se a gente colar, mano. Se a gente subir ali na areia. Com esses seis segundos aí, ele não pega a gente mais, não. Olha, mano. Véio, na hora que eu dou a quinta nesse Mustang, ele gargala. Ai, quase, quase. Nossa, quase que eu fui parar lá na artilha. Vambora, galera. Lembrando, galera, que a gente não preparou os carros pra corrida, beleza? A gente só pegou eles aqui e colocou um aprimoralmento automático S1 pra dar um racha, né? Pra ficar balanceado. Pra ficar balanceado. E a gente saber mesmo qual que vai ser o carro melhor, né? Com o piloto também, né? Também tem o piloto, né, ô gato? Pra tirar o crédito do piloto, não. Pois é. Eu não dei uma brecada nenhuma vez, né, velho? Uma rodada. Pois é, pois é. Pois é, mano. Já cai na areia, hein? Caralho, borracha. Caralho, mano. Olha, fica vendo. Agora eu quero ver. É tão rápido, hein? Ixi, mano. A panameira tá vindo, mano. E o bicho aqui parece que distracionou. Legal agora. Vambora, vambora. Sei não, hein? Sei não, vocês vão conseguir chegar aí, hein? Eu acho que você não consegue também não, hein? Eu acho que você não consegue também não. Tá dando tudo que eu posso aqui. Tá dando tudo que você pode. Nossa senhora. Já é óbvio. Já é óbvio. Segurando aqui monstruosamente. E o Mostraguera leva. Bonito, galera. Essa corrida monstra. Olha, mano. Bem empareado. Cadê a macerate, gente? Oh, meu Deus do céu. Foi comer sopa na casa da tia. Oh, meu Deus do céu. Comer sopa, galera. Mano, isso aqui, mano, foi mais ou menos um demonstrativo pra mostrar pra vocês como que tá saindo os carros. A panameira, vocês perceberam que por ela ser tração integral, ela ganha muito na reta, né? Mas o Mustang, eu percebi que ele faz bastante curva também. A macerate, eu não consegui entender muito o que tava acontecendo, que ela só ficava pra trás, tá ligado? Mas é isso aí. Deixa suas opiniões, vê o que você acha. Aqui levou o Mustang, né? Se for parar pra analisar a corrida inteira, tanto dirigibilidade, né? E tal. Mas na vida real pode acontecer outra coisa, né? Não se esqueça de passar lá no canal do Gali, passar lá no canal do Gui, se inscrever. E se você não viu o vídeo que o Educoff fala que tá pretendendo comprar uma das duas, passa aqui no link na descrição que vai tá aqui, vídeo do Educoff, beleza? Um abração pra vocês, fiquem com Deus e não se esqueça de largar o like, hein? Falou!